Ah, meus amigos, minhas amigas aqui do canal TV Macambira Aqui é patrãozinho, viu? Como você está vendo, sou eu aqui patrãozinho Patrãozinho é fazer uma viagem, aliás, eu estou numa viagem Uma viagem para aqui, para o sertão, né? Sertão aqui para o lado de Caicó Aqui no Rio Grande do Norte Mas, meus amigos, eu deparei com um problema, um grande problema E eu estou aqui, justamente, nesse canto que você está vendo, estou bem sentado em uma cadeira Aqui, ó, estou sentado em uma cadeira na sombra do carro, está vendo aí, ó? Ó, está vendo? Eu estou aqui sentado atrás do carro Então, eu fui no posto de gasolina, amigo, botei R$ 150,00 de gasolina para fazer a viagem Descobri que não dá mais para fazer a viagem porque a gasolina está muito cara Aí, né? Para eu não perder a viagem, para eu não perder a paisagem Tirei minha cadeirinha, que eu ando com ela no carro Sentei na sombra da tampa do carro E estou curtindo a paisagem Não é onde eu ia para Caicó, né? Mas, tem mato verde também Tem tudo Interessante não é nada, sabe? Como é que eu vou chegar em casa? Sabe? Porque eu ia para Caicó buscar queijo de manteiga Era, buscar queijo de manteiga O que vai acontecer é que eu vou passar na mercearia Eu vou comprar queijo de manteiga Quando o pessoal perguntar, eu trouxe de Caicó Né? Porque todo queijo de manteiga, o pessoal só compra em Caicó Só é de Caicó, a gente compra em Caicó Pronto Porque é para não dizer, porque eu saí de casa para ir para Caicó Eu, lembrando, tem um colega meu, né? Lembrando aqui uma história, um colega meu Ele, era esse escaba muito mulherengo mesmo Escaba muito mulherengo mesmo Aí saiu de casa, diz a mulher que ia pescar Ele gostava muito de pescar Só que ele ia se encontrar com as gatas, né? Aí Ele passou no Carrefour Aí comprou dois peixões Aliás, comprou uns peixões grandes E no meio dos peixes Ele já levava uma caixa de isopor Aí no meio dos peixes Tinha um peixe que tinha o adesivo do Carrefour E ele esqueceu de tirar o adesivo do Carrefour Não prestou atenção Aí foi pescar Passou dois dias lá na Amazônia Pescando Que lá na fazenda dele tem Perto da fazenda dele tem um rio, né? Aí eu deixei ele em casa Olha, esposa Oi, minha filha, meu amor O tamanho dos peixões que eu peguei Cada peixe bonito Ela foi tirando É bonito mesmo os peixes E bom, né, amor? E bom de tudo, né? É que já é peixe qualificado Ele já vem com o adesivo Com o selho do Carrefour, né? Rapaz Ô merda danada, viu? Já vem com o selho do Carrefour É qualificado os seus peixes, né? Rapaz, aí Isso deu, né? Deu demissão, viu? Deu demissão essas coisas Já eu não Não faço essas coisas, não Eu saio mesmo pra ir comprar queijo Só vou comprar o queijo na mercearia Porque eu saí pra Caicó Pra pegar queijo Queijo de manteiga Mas já disse A gasolina Encurtou A gasolina encareceu muito Mas que dobrou o valor Aí o que eu tô fazendo aqui Na sombra, né? Aproveitando a paisagem E pronto É isso Não, mas só eu mesmo Pra fazer uma coisa dessa, viu? Sentado Na mala do carro Veja só Que sina Que coisa Mas é isso que tem que ser feito, né? A gente não pode reclamar de nada Tem que agradecer mesmo Então eu tô agradecendo Por essa sombra aqui Maravilhosa Sentado na minha cadeira E pronto Se inscreve no canal, viu, pessoal? Por favor Se inscreve aí Compartilha esse vídeo aqui Do patrãozinho Aqui da TV Macambira Né? Que é um canal bacana É um canal da família É um canal assim Da maior família do Brasil Tá chegando a 15 mil membros Aí eu agradeço A cada um inscrito Aqui desse canal Porque foi um canal Comecei sozinho Né? Num pensamento à noite Fiz o canal E hoje ele tá aqui, ó TV Macambira É o canal da família Se você Se inscreve Tá vendo esse vídeo Se inscreve Curta esse vídeo Compartilha Comente, pessoal Que é muito importante Também o comentário Você saber Mesmo que seja O comentário Você pode ser um comentário É... É... Sabia Porque é boa A crítica também Pra gente melhorar Valeu Um abraço pra você Meus amigos E minhas amigas Quando for viajar Que a gasolina for pouca Faça igual a eu Abra aqui o teto A porta-mala do carro Bota uma cadeirinha pra fora Sente E curta a paisagem e o vento Tchau Tchau